Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal e mais um vídeo trazendo o CSGO React pra vocês. A gente teve o início do Grupo B da SL Pro League, temporada 16, nesse feiradinho de quarta-feira. E aí, nesse Grupo B, a gente tem a MIBR participando, né? Então eu vou trazer vídeos diários, trazendo a cobertura do jogo deles, basicamente isso. Então a gente teve essa partida inicial contra a G2, amanhã a gente vai ter a partida contra a Faze, duas partidaças, que até se a gente for parar pra pensar, não tem tanto problema assim a MIBR acabar perdendo essas duas partidas. Inclusive a da G2 já perdeu, né? Mas enfim, vamos torcer por eles, que eu acho que dá pra brigar por uma vaguinha aí nos playoffs. Galera, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam aí de deixar o seu like, se inscrever no canal também que é muito importante pra apoiar o conteúdo e tal. Então eu agradeço demais que vocês possam fazer isso, vamos pro vídeo agora sem mais delongas, vamos nessa! Vamos que vamos aqui, galera! Começando com a D2, que foi o primeiro mapa e foi o mapa de escolha da MIBR, porém, cara, que escolha furada, né? A G2 é um time que joga bem a D2 faz muito tempo. Tem que até rimar, né? É até difícil de falar, mas não teve chance, galera, não teve chance. E quando teve chance, acabou desperdiçando, né? Esse round, inclusive, não era nem pra C4 estar com o Henrique, na minha opinião. Acabou ficando lá no meio, C4, eles tiveram que voltar a buscar e o outro morreu. É brabo. E era um round importante, né? Se ganha esse aqui, resetava a economia da G2, né, galera? O Exit foi bem, né, cara? Foi bem. O Exit foi bem. Não dá pra nem julgar ele, não jogou mal. Poderia ter feito algumas coisas diferentes, na minha opinião, mas não dá pra falar que julgou errado. Jogou bem. Só que os caras são bons também, né? Aí a gente teve o round na sequência. Ainda bem que a MIBI conseguiu ganhar esse round aqui pra quebrar a economia da G2 e conseguiu quebrar com sucesso. Conseguiu fazer quatro rounds através desse round aqui, que o Turtle simplesmente sai correndo com a Mc10 na mão, matando o Monezy de Alp. O Hooksy ali vacilou pra caramba, né? E ontem até o Lúcio perguntou, galera, o Hooksy vai ser quicado? Com certeza vai. Mano, sem sombra de dúvidas. É só terminar o Major que o Hooksy, ó, bye bye. E olha o que o Turtle fez nesse round, velho. Turtle é um malucão, tá ligado? Eu vou sair correndo dando tiro de Mc10. Funcionou, velho. Funcionou. E eles foram pra aquele take ali, o Exit ganhou o clutch, velho. Aí o pistolzinho. Muito bom o pistolzinho, inclusive, né? Turtle esperou, ouviu alguma coisa. Caralho, até entortou a câmera. O Turtle esperou o contato ali, ouviu os caras subindo, puxando flash na varanda. Já pediu a ban e já era, velho. E agora o Henrique ainda vai fazer o crime aqui nas costinhas. Poderia ter dado ruim isso aqui, né? Vai, 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 vai. Sai fora, sai fora. Vai, 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 vai. Meu Deus, velho. Não atira a bala, parece que ela atira a lag. E aí no round seguinte... Depois que ele botar na tela dele... Meu Deus. Mas é o resto. Ó, ó. Aí deu ruim. Olha lá. Aí deu ruim. Calma. Meu Deus, tá na mão dele. É, é o Exit. Caramba, como esse round... Ai, ai. Mano, é só matar o Hunter. Se ele matar o Hunter, é dele. Pega a Ezinha. Jogou. Ai, meu amigo. Doze. É brabo, gente. Aqui é GG, né? Você teve a chance de buscar o jogo ainda ganhando o Pistol. Ia ganhar o forçado, ia fazer um 11-7, quem sabe. Ia ficar legal. E aí já quebrou a economia, quebrou tudo. E já era. 16 a 5 o placar final. A gente teve a Enche começando aí. E, cara, o Rush foi tão rápido que o jogo começou com os caras dentro da B, velho. Meu amigo. Mão, os caras ali, minha. Mão, os caras aí. Meu Deus, isso aqui tá valendo? Isso aqui tá valendo. É aquecimento. É aquecimento. Aquecimento sério, né? Nossa Senhora. Não tem kit. Não tem kit. Vai ter que ser na raça. Vai ter que ser no coração. Chega clicando. Quem tá aí vacilando, já chega clicando. Clica. Pô, clica que os caras vêm, galera. Clica. Não é ninguém que ficou na bomba ali, minha. Clica. Clicou. Clicou. Meu amigo. Um a zero para o time da G2. Mano, e o Monezy matou todo mundo. Mas, cara, realmente o Gaules tá certo ali em comentar, velho. Ninguém clicou, velho. Tipo, você não tem defuse. Você tá indo ali pro retake. E ninguém clica no C4, velho. Tem quatro malucos chegando aqui. Ninguém deu um clique pra chamar os caras, velho. Mano, alguém tem que sentar ali, velho. Senta no bagulho. Clica. Clicou. Clicou agora. Mano, clicou agora. Não tem nem kit. Não dá nem mais tempo de defusar. Parabéns, ó. Parabéns. Parabéns. Nossa Senhora. Eco deles. Eco deles. Aqui virou festa, hein. Aqui virou festa. O MBR conseguiu fazer ainda um início bom, né? Mesmo perdendo o pistol ali. A gente for ver. Geralmente a MBR força, então eles estavam 3-0. É isso que a gente tem que pensar. De cabeça aqui, 3-0. É, exatamente, mano. Perdeu um armado só. Foi bom o início da MBR. Só faltou manter. O Mico tá ali todo, todo, né? Ah, que gostoso. Caia. Ó. Dá nele também. E a economia tava legal também, né? A economia tava forte ali. Mas tá bom. 6 MBR, 5G2. Ai, que gostoso. Faz um ace pra nós, Jota. Cara, matar os caras de Glock correndo é a coisa mais deliciosa que tem. Sem colete ainda, meu amigo. Olha o ace do Jota, rapaz. Meu amigo, velho. Mas aí azedou, né? Não. Fica miô. Nossa. Miô, mas agora vai vir naquele a 10 por hora. É... Olha lá. Olha lá. É aquele. Atira, vou. Reposiciona. Vai você. Não, eu tô indo. Não, relaxa. Eu tô olhando aqui, olha aí. Aí vai chegar e não clica. Aí, ó. Vem daquele jeitão. Ó. Muito lento. Muito lento. Muito lento. Ó, chega e não clica. Chega e não clica. Chega e não clica. Calma. Ele achou que matou o defusando. Ah, velho. Coloque-se uma máquina. Uma máquina, o Ruxi. Meu amigo. Cara, mas assim, ó. O Gaules comentando ali que o pessoal tá indo lento. Mas é que, cara, é jogada de clutch. Não adianta, velho. Vai ter momentos que o cara vai rápido e vai perder. Aí o cara vai falar. Pô, olha a rapidez que ele foi. Se tivesse ido lento, ia dar certo. Vai ter outros clunts que se fosse mais rápido, ia ganhar. E o cara foi lento e aí vai falar. Pô, se tivesse ido mais rápido, vai dar certo. Cara, não adianta. CS é isso. A única coisa que ele tem razão aqui, na minha opinião, é falar do clique, mano. Ninguém clica, pô, do C4, velho. Meu Deus do céu. Tipo, esse cara que tá no bombe aqui agora, velho. Quem que é? O cara que tá ali. O 5. O 5 é o BRNZ. Mano, já dá o clique ali, meu amigo. Ó, ele tá mirando. Cara, clica e já mira. Tá ligado? Não é pra defusar, mas clica. Tem que clicar, pô. Porque aí os caras acham que tem alguém ali defusando. Você deixa o cara confuso. Isso aí me deixa louco, mano. Tem que clicar. É a única coisa que ele tem razão. Olha o Turtle perdidas. Turtle, como é que você fez aquele round de Mac 10 perdido desse jeito? Meu Deus. Calor do momento, né? Calor do momento. Não esperou o cara ali. Faz parte também. Foi rápido essa situação. Olha o Nico, velho. Pode ter sido rápido demais. Então, tem que dar o desconto pra ele também. Às vezes já tá no meio do pulo, tá ligado? Não tem mais volta. Quase que o Nico farmou, hein? Quase. Quase, 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 quase. Hulk se roubando. Mano, Hulk se roubando o Ace do Capitão ainda. E eu falo Capitão é porque o Nico manda no time, né? É o Capitão. Capitão não pode roubar o Ace do Capitão, velho. O Capitão ainda é tirano. Não é nem Capitão, é tirano. Ele vai ser quicado porque roubou o Ace do Capitão. Do tirano. Nossa, velho. Mostrando a cara verdadeira de JKS, né, mano? Justin Savage. Justin Kills Savage, né? É isso, galera. GG. GG. Não teve muito o que fazer. Galera, é isso então. Não tem muito mais o que falar também. O jogo foi praticamente esse. 16x5 e 16x10. Uma partida tranquila aí pra G2. Mas, mas, galera, a gente tem a MIBR entrando no servidor novamente. Principalmente hoje, nessa quinta-feira, às duas e meia da tarde contra a Faze. O que esperar desse jogo aqui? Galera, eu espero que a MIBR pelo menos consiga tirar um mapinha. Quem sabe? Pra ajudar em caso de desempate ali, galera. Pra se empatar em questão de pontos. O saldo em mapas, ele favorece o time. Então, pelo menos tirar um mapinha da Faze, mano, pra ficar mais tranquilinho. Eu acho que seria bem importante. Pelo menos isso. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam, hein? De deixar o seu like aqui embaixo. E se inscrever no canal também, caso você não esteja inscrito. Porque assim você continua acompanhando os conteúdos. E o like serve pra o meu vídeo chegar a mais pessoas. Que o meu trampo aqui no YouTube seja fortalecido. E eu agradeço demais, caso vocês possam deixar o likezão aí, beleza? Tamo junto, galera. A gente se vê na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu, um abraço. E até mais. E aí